Uma obra por semana, aqui tem, uma obra por semana, aqui tem, São Gonçalo faz, São Gonçalo tem, uma obra por semana. São Gonçalo tem novas ruas calçadas, tem, 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 novas escolas, novas creches, tem, 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 unidade de saúde, aqui tem, mais esporte e cultura também, aqui tem, uma obra por semana, tem, uma obra por semana. São Gonçalo faz, São Gonçalo tem uma obra por semana Tem nova iluminação de LED Tem, tem, tem Com comida boa também tem mais qualificação profissional Tem, tem, tem Aqui tem salário em dia, tem responsabilidade Aqui temos orgulho de ser São Gonçalenses Uma obra por semana Tem, uma obra por semana São Gonçalo faz, São Gonçalo tem uma obra por semana Prefeitura de São Gonçalo do Amarante Esse é um lugar de fé, cultura e oportunidade Uma obra por semana